Fala galera, aqui é o Thiago Games, hoje é o Thiago Velasco, velho, eu tô jogando a minha intro, eu não sei o nome do meu canal, ó, como o YouTube não vai saber o nome do canal, tá bom, mas, o nome é o Thiago Velasco, descobri meu nome é Thiago Velasco, e, pra quem não se inscreveu no canal, se inscreve, e, ah, também se inscreve no canal do Power, o Power é alguma coisa, ele é bem legal, ele não faz muito vídeo, mas ele é bem legal, Ah, e ele faz vídeo de Roblox também, e, ele é bem legal mesmo, e eu tô jogando aqui o mapa, que é, o mapa do Roblox, o cara, é do Kogama, né, mas o cara copiou do Roblox, aí, qual é o objetivo desse negócio, eu já joguei no Roblox, galera, eu vou jogar o do Roblox, pra vocês... O roblox disse que tá tudo tampado, não sei porque, não me intervinto, não sei. E aqui o mapa tá colocado no estado e ele tá em segundo lugar, né? Vai abrir a pizza, vai, mas parabéns porque ele fez o mapa certinho, olha só, a pizza vai mudando, olha pra lá, aí eu vou sair, vai, joguem no roblox, não exatamente, galera esse é meu irmão, tem dois anos, fala oi, oi, oi galera, fala, vai lá pro papai, vai, vai lá, vai lá, ele vai te dar presente, vai, é, vai lá, pega o seu, ele é bem engraçado dia, velho, ele pegou meu celular e começou a gravar, velho, que que é isso, né? Não, ah não, não mostra o boné que eu tinha, eu ainda não fiz a conta, ah não, fala sério, fala sério, olha, tá em segundo lugar, quem matou o Gumbel, nossa, não sei como é que é o Gumbel, velho, fica aqui, né? Bora nesse mapa, ele fica em segundo lugar, né, com a sua área de número, esse número não é nada pessoal, ele tá esse barulho desde quando eu cheguei da escola, né? Vai, carrega logo, vamos ver as pessoas que tem aqui, ninguém matou ninguém, aí como é que vai matar quem não tem arma aqui, não, com calma, é bom, é muito legal o problema, porque esse barulho de novo, porque, galera, eu acho que eu não vou fazer blog, porque blog, mostra muito de gente, eu fico, tipo, meio com vergonha, né, tipo isso, ah, não, não, galera, parabéns pra ele, mesmo que ele copiou, ficou certinho, ó, certinho, ó, power, mais alguma coisa, se você já jogou esse mapa, joga, é a pizzaria, tá, joga, porque é, ó, a pizzaria, é a mesma coisa, isso daqui tá igual, mas só que, dá pra gente pegar isso daqui, isso daqui é muito de chapéu, aí é bem simples, ele funciona, galera, ele arrasta a gente pra lá, isso daqui leva a gente pro forno, e também tem forno, e dá pra gente pegar as pizzas e fazer, a gente bota ali, aí depois ela fica levando, aí, galera, a pizza chega bem aqui, é pra ter um lugar aqui, ela vai ficar girando, aí depois, isso daqui, galera, aqui, é perfeito, e tem que botar dentro dessa caixa a pizza, dá pra você fechar, aí você fecha, aí a pizza vai chegar aqui na mesa, aí quando ela chegar aqui na mesa, que é pra você sair, aí o carro também tá igualzinho, você pega algum desses carros aqui, vai lá, e também tá escrito até, ah, isso, ah, e também tem essa cidade aqui que o cara fez, mas, a cidade não tá bem assim, meio parecida, mas, do mesmo jeito, parabéns, vamos ver, o que que mais, nossa, o que que é isso, velho, o que aconteceu, eu não vou ir de nada, não, a única coisa errada que não tem, esses carros aqui, mas, essa cidade aqui tá certa, tem essa cidade aqui mesmo, e, aqui, galera, aqui é bem assim, galera, aqui, vem, peraí, deixa eu pôr a parede de cima aqui, e, vou até trazer a parede, ó, isso daqui, galera, é um carro, mas, só que a gente não pega, pode ter que ir por um lugar lá, longe, mano, sabe o que que é longe então, é isso, é isso, não, 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 carro, embora, ali tá escrito alguma coisa difícil, e tem a cidade mesmo, mas, nossa, eu tô pegando cara, agora, só que eu não sei muito, tem o nome, porque eu só tenho oito anos, tenho oito, aqui vai para o inseto de uma venda. Oi galera, e eu também vou fazer a série do Roblox e do Kogama, eu vou fazer aqui o nome do Roblox, ele não tem a ver com série, mas eu vou fazer, porque daqui galera, ele tem aqui no celular, mas aqui está no celular, porque não tem a setinha, e também não tem esse negócio de comprar coisas, vamos fazer alguma coisa legal, porque no Roblox é mais legal, mas o Roblox ele é mais legal, porque eu prefiro o Roblox do que o Kogama, porque o Kogama, ele é muito legal, então o Kogama não, o Roblox, ai no meu celular, ele tem, ai lá, o Kogama aqui, no meu celular, ele tem tech mail, só que eu não vou fazer, o Kogama aqui, também, o Kogama aqui, o Kogama, que eu já fiz, que vai ser sério, eu vou fazer, o blog, que vai ser sério já fiz, o Minecraft tem, essa aqui não é pago, ele é Minecraft, Aí o meu é ManiaCraft 0.14, mas se esse ManiaCraft vai servir a gente vai ser sério E eu também vou trazer um jogo novo, e qual jogo aí? É um jogo que eu acho que nem todo mundo conhece, o nome dele é Garty. Alguns youtubers fazem, o nome dele é Garty. A pessoa desenha, mas você quer adivinhar o que é, mas a pessoa desenha bem bonito, de qualquer jeito, coisa bem pequena. Aí também vai ser sério. Eu só não vou trazer um jogo de tamanho de esporte. Eu vou, eu vou... Ah, e como é que eu vou gravar meu vídeo aqui? Tem um aplicativo chamado Mobizen, ó. Ele tá bem aqui ó galera, ó. Olha aqui ó, ó se mexendo. Esse é o Mobizen. Esse daqui, esse aplicativo, ele tem pra gravar e dá pra você botar no internet no papel. Olha velho, é skin do Rezende. É skin do Rezende. Ah, e os inscritos que eu sou, é do Authentic e do Power, mas alguma coisa eu acho que é Power B. Então galera, foi isso. Tchau, valeu.